E o JJ mandou uma mensagem, o Jorge Jesus mandou uma mensagem quando estávamos aqui a tirar a fotografia com as quatro taças e com o plantel, e eu na altura não tinha o número dele, não falávamos quando nos víamos para o jogo, mas não tinha o número dele, então recebia aquela mensagem e dizia simplesmente amigo, muitos parabéns por este percurso inacreditável, um abraço, teu amigo JJ, e pronto, e a partir daí começou uma relação muito boa, agora falamos bastantes vezes, falamos por jogadores, jogos, experiências, e de certa forma foi um grande inimigo, acho que todas as grandes vitórias precisam de um grande rival, nós temos a sorte também de ter o Benfica como esse grande rival, o rival que nos inspira, que nos inspira a ser melhor, e que nos inspira constantemente a ultrapassarmos o que vamos atingindo. tudo isso tem muito a ver com o portismo que foi criado em nós por Jorge Nuno Pinto da Costa, e se me permites, eu gostava de lançar aqui um desafio.